Ó Deus que não está sujeito aos limites do tempo e do espaço, Deus que está em toda parte e não há lugar algum no universo que possa estar fora do alcance da sua visão. Mesmo sabendo disso tudo, eu reconheço que o Senhor pode se fazer presente de modo especial na vida daquele que decide buscar o Senhor de uma maneira mais profunda em adoração. Pois é certo que o Senhor nos fez, segundo a sua imagem e semelhança, com essa finalidade específica. O Senhor prometeu para Moisés, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. E esse descanso reconhecemos que tem a ver com a paz interior que muita gente precisa. Necessitamos a cada dia dela. Vem com o teu toque a tua presença em nome de Jesus, pois a tua presença produz direção segura para a nossa alma. É o que nos dá a maravilhosa sensação de que tudo está sob controle. Foi isso que levou teu servo Davi a dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum porque tu estás comigo. Sim, amado Pai, quando o Senhor se manifesta, não há espaço, não há lugar para a ansiedade, o desequilíbrio, nenhuma perturbação pode prevalecer. Pois é a tua presença que nos capacita, nos encoraja, nos vivifica. Vem com essa presença agora em cura, renovação, libertação, essa dor, o peso, a angústia, o sofrimento. Vem com a tua presença libertadora e muda agora a realidade desta vida. eu declaro no poder do nome de Jesus, na força da oração, a bênção estabelecida. Amém. Amém.